Música Deve ser, se as eternas irão passar Jesus, então, tudo novo transformará E todo o mal que nos afirte aqui Não mais existe, chegamos ao fim Não mais o, só o bem Só a paz, não mais noite também Louvo a Deus, por Seu amor Viveremos na luz de Jesus, Senhor Já posso ouvir os louvores da multidão Já posso ouvir a mais bela e feliz canção O grande livro aberto está E posso ouvir o nome, nome chamado Não mais o, só o bem Só a paz, não mais noite também Louvo a Deus, por Seu amor Viveremos na luz de Jesus, Senhor Já posso ouvir as mansões que já preparou E irei morar para sempre Com o meu Senhor Que não haverá mais dor Só a paz, não mais noite também Só a paz, não mais noite também Viva a Deus, por Seu amor Viveremos na luz de Jesus, Senhor Viva a Deus, por Seu amor Viver em Deus na cruz de Jesus Oi, Senhor Senhor Oh, meu Senhor Amém? Glória a Jesus Eu quero mandar aqui o meu querido e amado irmão em Cristo Tiago Nascimento, amém? Para louvar essa canção junto comigo Esse louvor é muito lindo Ele fala sobre o sacrifício de Jesus na cruz Foi feito por mim, por você E nos momentos, queridos Que você se encontrar de tristeza De solidão Ah, ninguém me ama Ninguém me entende Saiba, escute Tem alguém que te entende Tem alguém que te ama Tem alguém que se preocupa com você Esse alguém é Jesus Ele morreu na cruz para que hoje? Dia 3 de março Né? De 2000 Dia 3? Dia 2 Dia 2 de março Né? De 2013 Se você estivesse aqui Né? Na igreja Louvando e agradecendo A Deus Pelos bem feitos que Ele tem feito Na sua vida Né? Então Eu quero que você medite na letra desse hino E refita Né? E agradeça a Deus por você Estar aqui nessa noite Eu quero que você medite na letra desse hino Há uma lista muito longa Do meu pecado E de tudo que eu fiz de errado Envergonhado Eu vou lutar Eu vou lutar pra me esconder Eu te amei Eu te amei Eu levei minha vida Pra salvá-lo Pega-me Meu sangue Pra luz Meu peito És livre Como pode ser Eu não consigo Compreender Que tipo de graça Levaria O lugar De todo Precado Agora estou Em liberdade Lágrimas Onde o pregoso Deveria ser Eu Meu destino É o pregoso Maior Nas mãos Mas esse teu Luz para mim Existe Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu venho na vida Pra salvar Vê do bem Meu sangue Gato Meu peito És livre E de joelhos te agradece o meu suor Tudo o que sobe, sobe de novo O que acabe da minha alma E me abri, pode me dizer Eu te amo Eu te amo Eu dei minha vida Eu te amo Eu te amo Eu dei minha vida Pra seu lado Eu derrudei o meu sangue Pronto Meu filho És livre Eu derrudei o meu sangue Cantos Meu filho És livre Tu és livre Amém 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 Foi por conta dessa graça